E aí, bem-vindo ao novo vídeo desse canal, dessa vez num cenário diferentão, mais tecnológico, né? Pra compartilhar contigo a minha experiência pessoal de uma nova conta que eu comecei no Mercado Livre do absoluto zero. Você sabe que eu sempre trago conteúdo atualizado aqui. E as circunstâncias mudam, novas regras entram, outras formas mais antigas saem de cena e a gente precisa se adaptar. Então, eu comecei uma nova conta com o objetivo de registrar tudo que eu tô fazendo. E eu comecei a fazer isso pelo Instagram. Se você não me segue, segue lá, é arroba cassiocanale. E abri uma caixinha de perguntas pra saber o que o povo queria saber sobre isso. Então eu vou responder nesse vídeo as dúvidas mais comuns que eu recebo. e também compartilhando uma experiência mais recente com você do que eu tô fazendo para, num mar de concorrência que existe no Mercado Livre, começar uma conta do jeito certo, aquecer ela e, de fato, vender e viver disso, fazer disso, né? O negócio ou aliar essa conta às outras fontes de renda que eu já tenho vendendo sem estoque na internet com fornecedores brasileiros. Meu nome é Cássio Canale, você está agora no maior canal do Brasil sobre dropshipping nacional, sobre vendas sem estoque com fornecedor brasileiro. E o conteúdo aqui é feito pra iniciante. Então, se você tá, nesse momento, procurando uma oportunidade, não só de renda extra, mas de negócio sólido, esse é o seu canal. Já se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e bora comigo, porque eu vou responder aqui as perguntas que eu recebo com frequência sobre esse assunto. A primeira delas foi a Priscila, que perguntou assim, qual o primeiro passo para vender no Mercado Livre? E também a Nessa K. Santos complementou. Tenho que ter CNPJ? Tenho que emitir nota fiscal? O primeiro passo é criar uma conta no Mercado Livre, que pode sim, ainda pode começar como pessoa física, sem necessidade, no caso de começar emitindo nota fiscal. Não. É autorizado a pessoa física utilizar declaração de conteúdo, que no momento em que a venda entra, já é preenchida automaticamente, junto com a etiqueta de postagem. Então, até você criar ali uma frequência de vendas, o Mercado Livre não anuncia o exato valor que ele passa a exigir de você, o seu CNPJ, a emissão da nota fiscal, mas num determinado momento, ele te envia uma mensagem dizendo que você precisa procurar se profissionalizar e te dar um prazo para isso acontecer. Mas isso é num segundo momento, depois que você cria uma habitualidade em vendas constantes. Então, sim, ainda é possível começar como pessoa física, utilizando essa declaração de conteúdo que já acontece lá naturalmente após a venda entrar. A segunda pergunta que eu vou responder aqui é da Poli Reboucas, que pergunta assim, quais são os melhores produtos para vender? E a Raquel, ainda nessa linha sobre produtos e nichos, pergunta, tu indicaria escolher um nicho só para trabalhar no drop, como, por exemplo, casa e decoração? Com relação a esse assunto, sobre o melhor nicho ou a melhor escolha dos produtos, eu vou deixar o vídeo do canal que responde assim, passo a passo, tela por tela, aqui nos cartões. Porque existe, sim, o melhor nicho do mundo, só que ele é o melhor nicho do mundo para você. Existem alguns requisitos, algumas etapas que você precisa definir nessa escolha, e eu ensino nesse outro vídeo, tá? Assiste lá, vale muito a pena. Agora, Raquel, o Mercado Livre não limita a possibilidade de cadastrar múltiplos produtos em diferentes categorias. ele permite que você tenha na mesma conta, desde roupas até autopeças, por exemplo, peças automotivas de veículos, na mesma conta ali, misturados. Porém, a questão do Mercado Livre de limitante, é que só é possível colocar um único endereço como remetente. Então, você pode trabalhar com múltiplos fornecedores, desde que eles estejam na mesma faixa de CEP. Isso geralmente significa na mesma cidade. Se eles forem de cidades diferentes, você tem que escolher um fornecedor para cadastrar os produtos dele de forma massiva, em quantidade ali desse fornecedor. E a próxima pergunta é do Alisson, que diz assim, onde achar fornecedores? Essa é uma dúvida muito comum. É por isso que eu criei uma playlist inteira aqui no YouTube para tratar desse assunto. Existem alguns caminhos. Você pode habilitar os seus próprios fornecedores, fechar parcerias exclusivas, e essa playlist que eu vou deixar aqui nos cartões te ensina a fazer isso. Você pode também trabalhar com as indicações de fornecedores. Eu tenho lá, se você quer mergulhar nesse assunto, ter acesso aos meus fornecedores. Você pode obter as informações para isso através do negócio de 4rendas.com.br. Vou deixar aqui embaixo também o link de acesso. Então você tem alguns caminhos aí para obter os seus fornecedores. E a Daisy Matos perguntou assim, você usou alguma estratégia para ativar o termômetro? Porque eu fiz vendas para desconhecidos, sem utilizar uma estratégia de venda para amigos aqui, antes de ativar o termômetro de reputação. Mas eu vou te explicar agora o que é esse termômetro. O termômetro, ele é ativado, ele fica no verde. Quando você faz as 10 primeiras vendas. Antes disso, os seus anúncios ficam lá nas últimas páginas, junto com milhares de outros vendedores que estão lá há um tempo e nunca ativaram o seu termômetro. E é aí que é o divisor de águas entre os retardatários, os desistentes e os que vão prosperar no mercado livre. Os desistentes, né? Eles já murcham e pensam assim, mercado livre não dá dinheiro, não tem mais espaço para iniciante, quem está começando do zero agora não tem oportunidade. Agora, aqueles que estudam como você está fazendo agora para buscar a informação correta, ficam anos-luz à frente desses desistentes, porque você vai saber como pular essa barreira. E como se faz isso? Você cadastra massivamente os produtos do seu fornecedor e aí não pode ser 5, 10, não. Cadastra 50, cadastra 100. Se o seu fornecedor tem mil produtos, cadastra os mil produtos. Só que hoje em dia, 2021, né? Não se precisa mais fazer isso manualmente. Existem clonadores de anúncios onde você, a partir do apelido do vendedor ou do link do anúncio, consegue fazer o cadastro de forma muito rápida. Eu uso o Total Connect. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa ferramenta que não é minha, é de um terceiro, né? Eu estou indicando para você. Existe um link aqui que eu vou deixar na descrição com a melhor promoção vigente. Através da parceria que eu tenho com a Total Connect, com o link de afiliação, eu consegui ali passar para você a melhor oportunidade de preço, né? Durante a clonagem desses produtos, eu já vou ajustando títulos para não ficar igual ao do fornecedor ou de algum concorrente. Eu vou mudando um pouco a descrição, melhorando as fotos e colocando ali a precificação. Mas que precificação eu coloco, Cássio? É aí que mora o segredo da coisa. Eu coloco um preço bem baixo a preço de custo ou até menor que o preço de custo somente para fazer rapidamente as 10 primeiras vendas. Essa etapa não é para lucrar. Essa etapa, ela é para que você ative a reputação e a partir, depois que você realiza as 10 primeiras vendas, os seus anúncios começam a receber mais exposição e você passa, então, a aumentar o preço gradativamente para começar a obter lucro disso. Porque quando você coloca um preço mais baixo do que o preço praticado ali no mercado livre somente nesse período, você vai aparecer nos filtros que as pessoas fazem no menu lateral para pesquisar pelo menor preço. E aí, aquele posicionamento que você ficaria lá na 50ª página, você vai ficar com esse filtro de preço na primeira, na segunda, na terceira página. Ou seja, você começa a receber mais visitas, começa a receber vendas para desconhecidos que estavam buscando por esses produtos e você começa a rapidamente fazer essas 10 primeiras vendas, ativa o termômetro e a partir disso vai aumentando o preço conforme as vendas vão entrando. Aquele produto lá não vendeu mais um, vendeu dois, você já ativou o termômetro, opa, é hora de adicionar o seu lucro ali e reprecificar, porque agora ele tem sim um posicionamento. Quanto mais vendas um produto recebe, melhor ele vai ranqueando nas posições das buscas. A próxima pergunta é do Jonatas Nobre. Ele pergunta assim, preciso de um capital extra para efetuar o pagamento após a venda de um produto? Funciona assim, você precisa ter um capital inicial para fazer o pedido das primeiras compras com o seu fornecedor depois que a venda ocorre. Porque no mercado pago, o dinheiro da venda vai ficar disponível para você até dois dias após a entrega do produto. E aí, a partir dessa liberação do dinheiro, você vai sacar o valor da venda com o seu lucro. E a partir disso, é só reinvestir nas próximas compras. Então, somente para essas primeiras vendas, você precisa, ao fazer o pedido com o seu fornecedor, ter dinheiro para pagar o fornecedor, fazer o despacho dessa mercadoria. Então, essa quantia inicial vai depender do que você vai estar revendendo. Por exemplo, se eu estou revendendo bicicletas, cada venda que eu realizar, eu vou ter que pagar ali R$200, vamos supor, que eu tenha esse valor de compra com o meu fornecedor. Vou receber R$400 na volta? Vou, mas eu preciso ter aqueles R$200 para o meu fornecedor enviar a bicicleta. Agora, se eu estiver vendendo uma rede de descanso ao preço de custo de R$40, esse dinheiro em caixa que eu preciso para comprar as minhas primeiras vendas, para fazer a entrega dessas vendas, é muito menor. Porque o valor dessa mercadoria tem um ticket baixo. Então, se você precisa de mais orientação para se capitalizar nessa fase, antes mesmo de vender produtos novos, eu tenho um outro vídeo meu super completo que eu vou deixar aqui nos cartões que te ensina a começar sem dinheiro. Ou como fazer dinheiro para ter esse pequeno capital de giro para investir nas primeiras vendas. Mas lembrando que essa é a forma mais econômica de se começar um negócio, porque afinal, o que seria mais caro dentro de um negócio próprio? Investir numa estrutura física, investir num estoque próprio, ter ali uma grande variedade de produtos, e você não tem nada disso nesse método inteligente do dropshipping nacional. Então, o legal é que quebra essas barreiras aí iniciais para se empreender. Depois, o Baixada Griff pergunta assim, criei um anúncio, usei toda a ferramenta possível do mercado livre, qual o tempo estimado de resultados? Eu tenho alunos que começam a faturar no primeiro mês, faturar alto, você pode ver aqui no meu canal, eu tenho inúmeros depoimentos, mas eu tenho alunos que caminham num passo mais devagar. Agora, o que a gente não pode ficar é esperando as coisas acontecer de forma passiva. Se você, depois de duas semanas, identificar ali que aqueles determinados produtos, por mais que estejam com um valor abaixo, não estão recebendo visitas, é hora de mudar. É hora de mudar a qualidade do seu anúncio, a começar pelo título, fotos, descrição, duplicar ele. Agora, também você pode simplesmente pausar esse anúncio ou pausar os anúncios desse fornecedor e testar outro, outro fornecedor, outros produtos. Vão ter produtos que vão ter uma aceitação de mercado mais rápida. Não existe uma fórmula mágica, existe a base de teste. então você não fica refém a um determinado segmento ou um fornecedor. Não, você simplesmente pode descadastrar ou pausar os produtos e testar outro até dar certo. Esse é o segredo do negócio, é fazer até dar certo. E se você quer continuar acompanhando o que eu estou fazendo hoje, o que está dando certo para uma conta nova, se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa o seu comentário do que você quer ver numa parte 2, eu vou responder o seu comentário aqui no YouTube na sequência e eu te vejo na semana que vem. Um forte abraço!